Você quer falar, galerinhas? Oi, galera, tudo bem? Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho se você... Se você é novo ou nova. Se você acabou de se inscrever, seja muito bem-vinda ou bem-vindo. E ativa os sininhos. Pessoal, like, compartilha. Não se esquece de compartilhar isso aí na live de vocês. Aí nas redes sociais de vocês. Ajuda a gente a trazer mais pessoas. Eu ainda não sei o que aconteceu. Mas a gente já... A gente bateu a marca de 262 inscritos no canal. Olha que incrível. Se toda essa situação que a gente estava vivenciando nos últimos dias. O povo está compadecido. Ou se é porque a gente está trazendo live todos os dias. Sem contar que eu tenho certeza que vocês estão ajudando a trazer esse pessoal para cá. Então, agradeço imensamente a participação e a colaboração de cada um de vocês. Tá certo? E quem não conhece os canais do Dudu e do Marciano... O Dudu Bok faz o material dele aqui no YouTube. Vai ter na descrição dos meus vídeos. Provavelmente tem na descrição da live também aí já. É só entrar lá e achar o material do nosso querido Dudu. E também tem o material do Marciano. O Marciano também traz lives lá na Twitch. É só procurar o nome do Marciano na Twitch que é facinho de achar ele. Certo? Ah, avisa o pessoal. A maior parte do pessoal aí que acompanha as lives todos os dias já está aí. E eu quero avisar vocês. Esta quarta-feira, excepcionalmente, nós não vamos trazer Forza Horizon. Por dois motivos. Porque o calendário do Gran Turismo, da Manufacture, mudou para as quartas-feiras agora. A segunda sessão, a segunda temporada. E eu tenho a primeira aula do curso que eu vou iniciar, tá? Então, eu não vou estar trazendo live nessa quarta-feira. Porque eu vou estar em aula e depois eu vou tentar pegar um dos últimos splits. Para correr a corrida de Interlagos. Tá bom, pessoal? Então... Eu consegui descer aqui embaixo. Bante inimigo acima! Oficio habitado! Área marcada! Acertem eles agora! Tem arma aqui embaixo comigo! Não vou nem pegar munição, nem nada! Ufa! Ó! Os caras chegando! Eu subi o segundo pis aqui. Mas os caras estão aqui em cima. Certo, avançando. Não, eu estou ouvindo também. Ó, tem uma... Uma sniper aí, uma suíza aí. Ó, ficar aqui dentro não dá também, né? Embaixo, Dudu! Eles estão mirando em mim. Derrubei o cara aqui embaixo. Agora já me levantei. Não, 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 não. Deve ter, mas eu não sei onde está. Por fora? Por fora? Acima aqui, ó. Fante inimigo acima! Vai. O que é que esse cara foi? Aí ele entrou aqui, ó. Certo. Fiziu de precisão aqui. Entrou. Deixa pra lá. Tem, 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 tem! Ai, cai. Cai porque acabou a minha munição. Vem aí. Eu pego você. Deixa eu ir pro seu lado. Pronto. Pronto. Dudu, consegue me levantar aqui? Alguém, pelo menos? Alguém? Vamos lá, vamos voltar. Tá, não. Ele tá, ele tá na... Ele tá na escada ainda. Tá. Boa. Flante inimigo acima! Boa. Morto. Tá em cima, tá em cima. Tá aí dentro, tá aí dentro, tá aí dentro. Esse... Esse filho da mãe. Eu, rapaz? Pulou, paraquedou. Morreu. Blindagem localizada. Não, tem mais um aqui em cima, não tem? Marcado. Aqui. Pega isso. Ah. Quero munição só. Vamos comprar loadout? Tá, então vamos lá. É, tanto faz, tanto faz, tanto faz. Sabe, comigo é whatever, né? Comigo é igual um caminhão de japonês. Tanto faz. É melhor comprar, sabe por quê? Porque a gente tá safe, matou outra equipe. Caixa de armamento indo até você. A gente tem dinheiro. Dá para comprar... Eu vou comprar meu revive, porque eu perdi o meu revive. E aí, o dinheiro que sobrar, vocês compram, Vant. Vamos pegar. Ó. Tô com grana sobrando, se precisarem. Quem não falou nada? Piazão? Vant inimigo acima. Ele tá quietinho aí. Tá de boa. Tá jogando. Tá fazendo a parte dele. Tá ajudando a gente. Alvo de movimento. Alvo de movimento lá mesmo? Não vejo não. Não vejo ninguém. Pode ser. A gente tá no meio da safe, guys. Nossa, a gente tá safeão. A gente pode ficar aqui mesmo. E esperar fechar. Você é meu. Tem cá chegando. Alvo da caçada derrubado. Muito bem. Olha, gente. É bom, hein? Também. Vou pegar essas suízes aqui. Pegaram essas suízes, guys. Aviso. Ataque aéreo de precisão a caminho. E você tá gostando, né? E você tá gostando, né? Eu pego você. Eu pego você. Eu pego você. Eu pego você. Qualquer coisa eu tenho um vant, tá? Ó, pega o dinheiro aqui, ó. Pra comprar um vant. Mais um vant. Se precisarem. Armando Craymore. Vamos pegar. Vai pegar aquela blindagem. Vai pegar aquela blindagem. É mais ou menos isso aí, carlinhos. A gente morre o tempo inteiro. Ó, eu já larguei todo o meu dinheiro lá no chão. A gente já passou. A informação acabou. Os princípios voltaram ao normal. Eu tô sem um puto, cara. Alvo em movimento. Derrubei o cara aqui, ó. Aqui, ó. Contato! O cara desceu aí. Eu não sei se é um, se é dois. Aqui, ó. Atrás do muro aqui. Tô indo. Lá embaixo. Boa. Tá, então eu vou voltar a sair do gás. Sai do gás. Soltar o inimigo a caminho. Uhum. Precisamos de recon. Manda um sobrevoo. Vank andando na O. Já chegando. Nova zona segura localizada. Tem dois aqui embaixo, é isso? Ou é paraquedas? Ó, tem um embaixo de nós, hein? Reabastecer. Valeu, não tem pausa. Valeu, não tem pausa. Mais um abraço. Abraço. Valeu, não tem pausa. Mais um abraço. Ó, eu vi gente lá dentro já, hein? E em cima lá também. Aqui, ó. Boa. Ó, não esquece. Tem gente atrás de nós, hein? Captei movimentação. E vou mandar daqui. Boa. Também vou adiantar. Ó, tem... Estão caçando um menino aí. O alvo da caçada foi marcado. Mata ele. Não. Me permita a laçada. Atenção. Estou mirando. Estou atingida. Ah. Mata a frente. Ai. Não faço ideia de onde está vindo os tiros. Mantenha a pressão. Vou dar a volta por dentro do gás. Vou botar aqui embaixo, junto com o Dudu. Dudu, a gente está na posição melhor que a deles. Porque eles vão ter que pular. E nós já estamos aqui. Droga. Olha lá, pulou. Você vai ver quando eu voltar. Eu vi, eu vi, eu vi. Mas não consegui acertar. Cai. Fui. Me levaram. A gente estava na posição muito melhor que a deles, cara. Eu fiquei zero cover. Eu bobiei. Foi mal, guys. Vai depender dos nossos amigos aí, ó. Vai lá, Boque. Só confia no C, hein. Cuidado as costas. Entra aí. Olha a porta ali, homem. Ah, você vai pelo lado de fora mesmo? Munição, munição, munição. Então, full prédio. Aí, aí, aí. Vai passar a janela. Valeu, é isso aí, guys. Cliparam aquelas, guys? Cliparam aquelas balinhas que estavam dando os caras? Valeu, carlinhos. Meu, Clip. É isso aí, guys. Mais uma pra todo do mapa. Fechou a safe nos lugares certos. A gente estava bem posicionado. Pessoal que não é inscrito no canal, não se esquece de se inscrever. ativar o sininho das notificações, live todos os dias, a partir das 8 horas da noite, aqui no YouTube. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima. Essa vai pro YouTube, guys. Essa partida, primeira da noite, já vai pro YouTube. Jogamos o fino do fino do fino. Eu sou o líder da equipe?